Virgílio Vilela Levixton e Jefferson dos Santos Alfaiate foram presos em flagrante depois de furtarem uma sorveteria na madrugada desta sexta-feira. O estabelecimento furtado fica na Avenida Goiás, em frente à Praça da Igreja São Sebastião. Um vigilante lá da Paeto avistou quando esses elementos haviam arrombado uma sorveteria e subtraído alguns objetos ali. Aí nos indicou a direção que eles tinham ido, né? A gente realizou um patrulhamento no setor Santa Marinha e localizamos os mesmos na Rua Mineiros, em 718. Eles estavam a quanto, que distância mais ou menos do local do furto? Aproximadamente uns cinco quarteirões, mais ou menos. E o que vai acontecer com eles agora? Os dois estão sendo autuados em flagrante por furto qualificado. Ambos têm passagem pelo mesmo artigo, uns 5'5". O que eles levaram do local? Ali foi levado vários tipos de doces, né? Balinha, chiclete e outros paçoquinhas, etc. Eles levaram alguma quantia em dinheiro? Não, dinheiro acho que não tinha no local, não. O estabelecimento ficou danificado? Sim, houve arrombamento, arrombaram uma porta lá para adentrar o estabelecimento. Lucélio Alves Ferreira, proprietário do estabelecimento, destacou a ação imediata da polícia. Aí a gente foi ao local e viu que a janela estava arrombada e a gente, o guarda falou que eles tinham subido na rua Rio Verde. A gente foi ver se localizava as pessoas e encontrou a polícia e tinha abordado os elementos. A ação da polícia foi imediata, então? A polícia tinha abordado, eles já estavam dentro da viatura e eles carregaram uma variedade de doces, chiclete, balas, uns 9 potes de mercadoria aqui. Virgílio Vilela Levixton, de 25 anos e Jefferson dos Santos Alfaiate, de 20 anos, já tem várias passagens pela polícia também por furto. Os rapazes foram encaminhados para a delegacia pública e estão à disposição da justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.